O sol já não mais brilha A luz que ele tinha sumiu Senhor, eu sinto um vazio Me ajuda e atende meu pedido Eu quero voar, ser livre como o mar Andorinha em que voa a cantar Então vou voar, eu vou te libertar Porque eu te amo Então vou eu te escutar Voar, andorinha Bate as asas e voar Te liberto nesta oração Eu não quero que sinta sozinha Mais dores, mais dores Com o barro da dorinha Eu te faço voar, voar Vai ser livre pra voar Então voa, andorinha Bem que voa a cantar Então vou voar Eu vou te libertar Porque eu te amo Eu te amo Então vou te abraçar Então vou te abraçar Voar, andorinha Voar, voar Bate as asas E voar Te liberto nesta oração Eu não quero que...